Salve, salve mergulhadores! Eu sou o Rafa Guarata, mergulielivro.com.br e hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer a quima da máscara mais especificamente da lente dela como a gente faz esse procedimento você comprou a máscara, chegou lá, lacada, novinha você pega a máscara, abre ela e quando ela vem de fábrica, você vai perceber que na lente dela já vem embaçado já vem um pouquinho de sujeira essa sujeira é uma pequena camada que tem ali várias substâncias, várias partículas que pode ter um pouquinho de gordura, um pouquinho do silicone do processo de fabricação então essas partículas que ficam no vidro da lente a gente precisa fazer a quima e se vocês não sabem como fazer a quima da lente o procedimento é bem simples e a gente vai mostrar aqui pra vocês como é fácil a gente vai mostrar o passo a passo a gente gravou tudo certinho mostrando fazendo a quima o procedimento é basicamente a gente pegar aí um pósforo ou isqueiro que é mais fácil ainda a máscara escolhida pra fazer essa quima é a máscara de mergulho da CETOS conhecida como TUNA e essa máscara, ela é muito boa e inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre ela em outro vídeo é importante vocês saberem que fazer a quima da lente da máscara não é somente isso que vai fazer ela não embaçar isso já vai ajudar bastante digamos assim 60% depois disso, sempre que você for entrar na água molhe o rosto pra equilibrar um pouco a temperatura do seu rosto com a temperatura da água e você usar um antibassante ou até um xampu que pega e balanceado aquele xampu infantil e passar na máscara sempre que você for mergulhar então vamos para o tema do vídeo estamos mostrando aqui pra vocês o isqueiro que é bem mais fácil de fazer e a quima, a gente vai iniciar ela por dentro da máscara se vocês estão preocupando se vai danificar de alguma forma a gente tem que lembrar que o silicone, a borracha são materiais que eles aguentam temperaturas muito altas então como vocês podem ver no vídeo a gente fazendo a gente começa do centro da lente e vai indo para as laterais é importante a gente fazer a queima na lente toda não deixar nenhum cantinho sem fazer essa queima então fique atento pra ver que foi feita a queima no centro no canto direito, no canto esquerdo e a gente deixa alguns segundos em cada parte e vai repetindo esse movimento às vezes, porque o isqueiro está um pouquinho abaixo da lente tem pouco oxigênio ali, ela pode apagar você liga o isqueiro de novo e continua fazendo a queima principalmente nos cantos que são áreas mais difíceis pra gente colocar o fogo pra gente fazer essa observação para fazer corretamente e olha só o quanto de silicone que tem na lente a gente percebe que fica uma camada de sujeira ao passar o dedo a gente vê que saiu essa camada se você estiver utilizando uma lente que ela seja espelhada a gente recomenda que você só faça esse procedimento na parte interna na parte de dentro da lente na parte que você coloca o rosto, você coloca o nariz aí sim você faz a queima da lente na parte externa, a lente espelhada a gente não recomenda vocês fazerem essa queima ok? e se você tiver uma lente igual a essa que não é espelhada que a gente está mostrando no vídeo você pode fazer tanto a parte interna e a parte externa se você viu que na parte interna ainda continua um pouco de resíduo um leve esbranquiçado na lente continue fazendo o procedimento da queima com mais alguns segundos repetindo nos cantos da lente para que você consiga remover todos os resíduos que tem aí na lente agora a gente vai falar da parte da limpeza da lente a gente vai utilizar a água corrente e a gente vai utilizar o detergente nesse potinho que a gente utiliza um spray nele a gente colocou detergente de cozinha mesmo esse detergente vai ajudar a gente tirar essa camada de gordura para limpar melhor o detergente para limpeza da máscara ela é muito recomendável inclusive você vai sempre usar detergente quando você fizer o mergulho você chegou em casa faça um pouquinho de detergente limpa bem que você vai ver que você vai manter sempre a lente sem gordura então mesmo depois que a gente faz o mergulho que ela fica guardada inclusive o óculos de grau que a gente utiliza quem utiliza aí é só passar um paninho não resolve a gente tem que passar sempre o detergente para fazer a limpeza e como vocês podem ver o procedimento é bem simples é aplicar o detergente passar o dedo estregar tanto por dentro tanto por fora até sair bem esses resíduos depois que você viu que saiu bastante você inclusive pode lavar mais de uma vez passa a primeira camada de detergente esfrega, tira depois repete o processo até ficar bem limpo recomendamos que vocês entrem lá em www.mergulholivre.com.br vai na parte de cursos e tutoriais e lá a gente vai dar essa dica também de qual produto você vai passar na lente para quando for mergulhar não embaçar então vocês fizerem esse primeiro passo que é o mais importante e depois a gente vai mostrar como não deixar que a lente embaça utilizando um produto específico ou um shampoo com pH neutro que ele é bem baratinho é bem acessível qualquer mercado tem pode ser de qualquer marca ele só tem que ter o pH dele balanceado para que não arde os olhos por isso que o shampoo infantil é o mais recomendável que ele é utilizado também para os bebês não arde os olhos então a gente vai passar por dentro sempre que a gente for mergulhar a gente vai passar por dentro e aí e aí Tchau.